E aí, Mário? Você é o Mário, Bonsai 2008, organizador, anfitrião nosso aqui, né? E aí, beleza? Muito bom. Eu tenho a dizer que eu estou muito feliz com o Bonsai 2008 e que ele trouxe a presença de muitos amigos, de muito mais amigos do que os dois anos anteriores e que, além de tudo, ele trouxe também a confraternização cada vez maior entre esses amigos. Eu acho que essa é uma oportunidade, para mim, de poder estar junto com todos e de ver que a nossa arte se desenvolve e se desenvolve cada vez mais e melhor por esse Brasil afora. Valeu, obrigado.